Rapaziada, se eu bater mil likes, eu vou fazer o sorteio dessa skin aqui que eu vou conseguir aqui, ó. Vai ser hardcore? Vai. Mas se eu bater mil likes, eu vou fazer pra vocês, beleza, galera? Vou colocar aqui, ó, 1.500. Se bater mil likes, eu vou tentar fazer pra vocês, galera. 5%. Se der, não deu. Se não der, não deu. Editor, música de ação, e toma. Se bater mil likes, mil likes, mil likes, mil likes, mil likes. Se caso esse vídeo bater mil likes, eu vou fazer um sorteio da skin que se eu conseguir aqui, beleza? E aí, galera? Beleza? Aqui quem fala é o Romário, galera. Eu sigo no canal pra trazer mais um videozão aqui pra vocês. E, bom, galera, no vídeo de hoje eu deixo de trazer um vídeo bem interessante aqui pros senhores. Vai ser mais um vídeo de melhores sites pra você tá abrindo caixas, beleza, rapaziada? Melhores sites pra você tá depositando, melhores sites pra você tá ganhando skins de graças, tá? Vou mostrar pra vocês aqui um guia pra vocês que são iniciantes, assim, dentro dos sites de skins, beleza, rapaziada? Mas, antes de tudo, eu quero avisar pros senhores algumas coisas aqui do canal, tá, galera? Que é o seguinte, a gente tá com alguns patrocínios aqui agora de alguns sites, tá, galera? Galera, o Keydrop tá com uma promoção muito especial. Se você vir aqui dentro do site e utilizar o código promocional DNXCSGO, você vai tá ganhando automaticamente quase 5 reais pra você tá abrindo caixas. E se caso você vim cá e adicionar fundos, utilizando o cupom DNXCSGO, vários métodos de pagamento muito fácil pra você tá depositando, você vai ganhar 5% de bônus e ainda vai participar dos sorteios exclusivos aqui do canal. Só preencher o formulário que tá aqui na descrição, incluindo facas. Vou mostrar pra vocês quais que são. Mas, rapaziada, ainda assim, eu vou manter com sites de skins grátis, beleza, galera? Os sites que dão skins grátis pro DNI, os sites que dão skins grátis pros senhores, eu vou tá mantendo, eu vou tá gravando sobre eles ainda, porque eles dão skins de graça e eles dão dinheiro de graça, entre aspas. Se tão dando skin, tão dando dinheiro, beleza, galera? Mais novos. Acabei de pegar essas 3 skins aqui, beleza, rapaziada? Basicamente, vou tentar fazer o sorteio dessa Famas aqui pros senhores, beleza, galera? Famas Indústria. Eu acho que ela é Factory New ou pouco usada, se eu não me engano, com 2 adesivão aqui ainda. Pra participar é muito simples. É só você deixar o like e se inscrever no canal. Deixa o like e se inscrever no canal. É muito importante, tá, rapaziada? Você se inscrever no canal e assistir esse vídeo até o final, a cada momento, beleza? Não pule em nenhuma parte pra você não perder o conteúdo que tem nesse vídeo, que vai tá incrível, que eu te garanto pra vocês, beleza? Galera, esquisinha bonitinha aí pra vocês, tá, mano? É só vocês quiserem participar. E de resto é isso. Vamos lá pro vídeo que tá muito top. Bom, rapaziada, já estou aqui na minha área de trabalho, tá, galera? Vou mostrar pra vocês alguns sites que eu tô utilizando normalmente pra tá ganhando skins. Um dos melhores sites pra você tá abrindo caixas, beleza, galera? O primeiro site que eu quero mostrar pros senhores não é nada mais nada menos que o kdrop.com, beleza, rapaziada? Por que que ele é um dos melhores sites? Vou explicar pra vocês. Tem um grande motivo por trás disso tudo, tá? É o seguinte, rapaziada. O primeiro é que você vai só adivincar no site, clicando no link da descrição. Ou você pode vir aqui também no código promocional kdrop.com. Primeiro você entra no link, né, kdrop.com. Tudo certinho. Um dos sites mais seguros aí da atualidade. Não tem nenhum erro de scan. Você vem aqui, utiliza o cupom DNXCSGO. Utilizando esse cupom DNXCSGO aqui, galera, você vai ganhar 0,85 centavos em dólar. E mais alguns golds assim pra você tá abrindo caixas. E aqui nesse site, galera, tem as famosas caixas diárias. Eu já fiz um vídeo aqui nesse site, bem antes dele ser patrocinado o nosso. Que é o seguinte, galera. Eu peguei e ganhei uma skin de 7 ou 8 dólares. Não sei. Tá no canal, não precisa nem falar nada. É só vocês acompanhar. E que nem eu tava falando pra vocês. Ele é um site que dá skins de graça. Eu já postei vídeos aqui no canal. Você pode vir cá e eu posso abrir uma caixa. É só você colocar o avatar deles, tá? E lembrando, se você estiver utilizando o código promocional do DNXCSGO, você pode estar ganhando também algumas skins bem interessantes, galera. Tipo, AK-47, Batman. Você tem mais chance de estar ganhando, tá, galera? É resumindo. E também, você vai ganhar 5% de bônus no seu depósito. Quando você for depositar. Deposita acima de 10, 20 dólares, assim, mais ou menos, se você tiver condição. Claro, né? Porque vale muito a pena, tá, rapaziada? Do site tem muitas caixas, assim, interessantes, sites, tipo, caixa mil spec, que depende... Dependendo da skin que você tiver, você pode fazer upgrade, skin changer. Você pode trocar a sua skin, por exemplo. Você achou... Ganhou uma skin de 10 dólares, mas no gosto dela, você pode vir cá, pegar uma skin de 10 dólares aqui e tá trocando. E é bem simples, tá, rapaziada? O site aqui tá muito bom. Tanto que agora, que é 6 horas da manhã, tem quase 2.500 pessoas dentro do site. Então, não precisa ficar rendendo assunto sobre isso, né? Vamos lá, galera. Vou passar pro próximo site, que é um dos melhores sites também que eu utilizo, que é o csgocases.com, tá, galera? Um site muito bom mesmo. Um site que dá skins de graça. Aqui, ó. Já tô com 3.43 dólares. Por quê? Porque eu venho cá, particularmente, você vem aqui antes, né? Clica nesse botãozinho do maisinho aqui. Eu não sei se é reference code ou promo code. Você vai utilizar o cupom DNX, tá? DNXCSGO. Aqui ou aqui, tá, galera? Um dos dois aqui, você vai utilizar o cupom DNX. Você ganha 50 centavos pra tá abrindo a caixa. Então, supondo que você pode chegar aqui e abrir uma caixa aqui, ó. Uma MilSpec. Eu vou até abrir uma MilSpec com vocês. 50 centavos. Vamos ver o que vai dar aqui pra gente aqui. Vamos ver se dá uma skinzinha legal. Infelizmente. É, deu uma PP Beeson. O bom da MilSpec desse site, galera, que é basicamente... Ela vem sempre Filteste, vem Minimal Year, Factory New, Star Trek. Deu 20 centavos, galera. Vou abrir só mais uma. Vou vender e abrir mais uma. Você tem direito a abrir quase uma caixa. Só de vir no site, você tem direito a abrir três caixas, mais ou menos, tá, rapaziada? Porque você vai ganhar uma quase de graça, né? Deixa eu ver o que que essa aqui veio. Essa aqui veio 35, tá vendo, galera? Vem Factory New. Essa aqui, o que que eu posso fazer, galera? Eu vou vender. E tem a aba Chopper aqui também, tá, galera? A aba Chopper. Deixa eu vir aqui, ó. Aí, tá vendo o preço das skins? Eu tenho 3, 2.99. Vou tentar pegar uma skin de 2.99. Você pode comprar também aqui, beleza, galera? Opa, passei demais, passei demais, passei demais, passei demais. Deixa eu ver se eu consigo pegar 2.9 aqui, ó. Beleza. Pegamos uma USP TORC Filteste. Deu certinho, 2.99, galera. Deu 2.99. Aí, galera, basicamente, como vocês podem estar vendo os Stories aqui, os Stories aqui, né, galera? A gente vem pegando muitas skins assim, tá ligado? Só fazendo as compras aqui, entendeu? E abrindo caixas de graça. Então, esse daqui é um dos sites que dá skins de graça pra vocês, tá, rapaziada? Mano, que nem eu falei, galera. Um dos melhores sites pra você estar abrindo caixas é esses dois aí. Agora, tem o CSGO.net, rapaziada. Que eu recomendo bastante você estar vindo aqui, ó. Tô com 5 mil de saldo aqui. Você vem aqui, ó. Utiliza o código promocional DNX. Preenche os formulários que estão na descrição, galera. Tanto por Kdrop, tanto por CSGO.net. Vou estar fazendo o sortil de uma faca. Você pode estar depositando aí, ó. Utilizando o cupom DNNX com 2N. Você vai estar ganhando 40% de bônus, beleza, rapaziada? Se você depositar 100 dólares, você vai ganhar 1.000 CSGO.net Coins. Vai dar pra você fazer muita brincadeira, tá ligado, galera? Muita brincadeira mesmo. Você pode vir aqui no aprimoramento, ó. 40 dólares. Eu gosto daqui bastante do CSGO.net. É o aprimoramento daqui, tá, rapaziada? O aprimoramento daqui é muito bom mesmo. Mas supondo você vai ter 1.000 dólares. Você pode vir cá e arriscar um pouquinho. Tipo, colocar 20 aqui, ó, entendeu? Aqui, o aprimoramento daqui, galera, querendo ou não, é muito bom, tá, rapaziada? Olha lá, ó. Já pegamos. Já recuperamos os 40 da P90. E pegamos aqui. O aprimoramento do CSGO.net é um dos melhores, assim, de todos os sites, tá ligado, galera? Não é tira, não. Você pode tentar fazer aprimoramentos, galera. Eu já vi gente ganhando muitas skins com 1%, tá ligado? 1% tem muita chance de você pegar a skin. E como você vai ter muito saldo dentro do site, você vai conseguir bastante coisa, tá, rapaziada? Vamos ver aqui, ó. Vamos tentar aqui pegar com pouca porcentagem. Será que a gente consegue? Vamos ver aqui. Um pouco, 5%. 5%. Opa, 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 opa. Tá lá, mano. Boa, mano. Com 5 CSGO.netcoins. Imagina se você pôr 100 dólares aí, rapaziada. Já tá saindo no lucro aí de 60 e 20 CSGO.netcoins. Então, assim, é um site bom pra você fazer o aprimoramento, beleza, rapaziada? Abrir caixas também não é tão ruim. Eu vou até abrir uma caixa aqui com vocês, só pra falar que a gente não abriu nenhuma caixa aqui dentro do CSGO.net, né? Vamos ver se vai dar algum profite aqui pro DNI. Vamos ver aqui, ó. Opa, 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 opa. Pagamos 80 vezes... Pagamos 86 vezes 53. Vamos só abrir mais um aqui. Só pra gente não falar que a gente não tá abrindo caixas com CSGO.net. E deu bom demais, se eu não me engano, né, galera? Agora pagou tudo, galera. Tá vendo? O CSGO.net é bonzinho também, tá, rapaziada? Dá bastante profites aí pra vocês. Eu vou tentar fazer uma loucura pra esse vídeo aqui. Se caso esse vídeo bater mil likes, eu vou fazer um sorteio da skin que se eu conseguir aqui, beleza, rapaziada? Se eu bater mil likes, eu vou fazer o sorteio dessa skin aqui que eu vou conseguir aqui, ó. Vai ser hardcore? Vai. Mas se eu bater mil likes, eu vou fazer pra vocês, beleza, galera? Vou colocar aqui, ó. 1.500. Se bater mil likes, eu vou tentar fazer pra vocês, galera. 5%. Se der, não deu. Se não der, não deu. Editor, música de ação e toma. Se bater mil likes, mil likes, mil likes, mil likes, mil likes. Se caso esse vídeo bater mil likes, eu vou fazer um sorteio da skin que se eu conseguir aqui, beleza? Meu amigo do céu. Meu amigo do céu, não bata mil likes, não bata mil likes nesse vídeo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? Não bata mil likes nesse vídeo. Não bata, né? Galera, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Não bata mil likes. Mano, com 5 reais eu fiz 1.500, entendeu, rapaziada? Então vai lá no CSGO.net, utilize o pão DNNX com 2X. Preenche o formulário aqui na descrição. Você vai ter muita chance de estar ganhando muitos skins e muitos benefícios aqui do canal DNX, beleza, galera? Lembrando, Kdrop e CSGO.net é um dos melhores sites também pra você estar abrindo caixas aí e fazendo aprimoramentos, né, mano? Aprimoramentos aqui é o CSGO.net, abre caixas, Kdrop, beleza? Um grande abraço, valeu, falou e fui!